Música Vamos ver neste tutorial como é que nós podemos criar uma cama Adicionando todo tipo de ferramentas decorativas Portanto elementos decorativos a essa mesma cama Vamos começar por desenhar uma cabeceira Eu vou começar por desenhar de uma forma genérica Cada um dos objetos que vão compor a cama Portanto vamos ter uma cabeceira, vamos ter uma base, um colchão E vamos ter coberturas e almofadas sobre ela Portanto eu vou começar pela cabeceira Portanto vou aqui à ferramenta Rectangle Vou clicar aqui na origem Portanto vou começar a desenhar aqui a partir da origem E vou-lhe dar como espessura 0,15 Ponto e vírgula 1,6 Que será o comprimento da cabeceira E vamos dar uma altura Portanto vamos aqui ao Push and Pull Selecionamos esta base E damos uma altura de 1,1 Portanto ficamos aqui com uma cabeceira da cama E agora vou aqui à ferramenta de seleção Portanto clico aqui Faço triple click na cabeceira Carrego no botão direito do rato E faço Make Group ou Make Component Conforme preferir Portanto eu vou fazer Make Group Portanto para simplificar o meu trabalho Já temos a cabeceira da cama feita Vamos agora fazer uma base Portanto vou fazer aqui Rectangle Vou indicar um comprimento e uma largura Portanto vou aqui repetir outra vez Portanto eu clico aqui em Rectangle Indico o primeiro ponto Abre para aqui Dou-lhe um comprimento 2,1,6 Portanto 2 metros de comprimento e 1,6 de largura E vou fazer um Push and Pull Desta base A qual vou dar 25 cm Portanto escrevo mesmo 25 cm Enter E tenho a base Novamente indico aqui a ferramenta de seleção Faço triple click na base Portanto direito do rato Make Group Portanto tenho aqui um grupo correspondente à base Vamos aí agora Move-la Portanto vou indicar a ferramenta Move Vou selecionar este ponto como ponto de referência E vou mover a base da cama Alguns para ali Cá está Próximo passo Vamos fazer Portanto eu tenho a base da cama Agora vamos fazer o colchão Indico a ferramenta Rectangle Seleciono novamente Rectangle E vou clicar neste cantinho da cama E no outro canto Ele vai me desenhar um retângulo sobre esta componente Não se esqueçam Este grupo Desculpem Portanto eu tenho aqui um grupo E tenho agora aqui uma base A qual vou fazer um Push and Pull De 0,35 Portanto fico com uma cama com 60 cm de altura Portanto um colchão bem grossinho Vou novamente com a ferramenta de seleção Faço triple click aqui Carrego no botão direito do rato E faço Make Group Portanto tenho a cabeceira A base E o colchão Vamos agora fazer Uma coberta Para colocar sobre esta cama Portanto eu vou começar Por desenhar daqui um retângulo Portanto vou aqui a Rectangle Desculpem aqui Clico aqui em alguns Não vou pôr a coberta A ir mesmo até à extremidade da cama Portanto faço só daqui Até aqui Indico a ferramenta Select Eu posso ir logo aqui À ferramenta Move E vou procurar Aqui A extremidade Portanto eu Quando tiver o cursor sobre a linha E esta a aparecer mais azul Clico E vou mover de acordo com o eixo verde Portanto carrego na tecla para a esquerda Vamos considerar 0,45 Ou não 0,55 0,5 Vou fazer a mesma coisa do lado lá Portanto vou pôr aqui o cursor Movo de acordo com o eixo verde Portanto tecla para a esquerda 0,5 E vou fazer a mesma coisa aqui ao fundo Mover para aqui 0,5 Portanto isto será A coberta Portanto o caimento que vamos ter Lateral E aos pés da cama Faço duplo clique nesta Nesta superfície Seleciono a ferramenta Move E vou mover Na vertical Portanto carrego na seta para cima Para só conseguir mover na vertical Vamos considerar 0,25 25 cm Cá está Agora ainda aqui por baixo Vou desenhar outro retângulo Daqui até aqui Vamos por aqui uma mantinha Aqui sobre a coberta Portanto vou agora indicar a ferramenta Move Vou buscar esta extremidade Desculpem Tenho que tirar a seleção Esta extremidade deste retângulo E vamos movê-la 0,65 E do outro lado a mesma coisa Portanto a ferramenta Move Daqui Até aqui 0,65 Faço Indico a ferramenta de seleção Faço triple clique sobre este retângulo E vou movê-lo E vou movê-lo Na vertical 0,5 Portanto vai ser o dobro do outro E vou também transformá-la num grupo Portanto tenho agora Aqui Um Ainda não tenho este como grupo Vou fazer duplo clique Botão direito do rato No meio que grupo Agora sim Portanto tenho aqui a cabeceira Que é um grupo Tenho a base Que é um grupo Tenho o colchão Que é outro grupo A coberta E depois uma mantinha Que vou colocar Sobre a coberta Nesta parte Portanto Aqui na cabeceira da cama Vou por aí simplesmente Revesti-la à madeira Vou aqui selecionar Uma madeira qualquer Portanto não vou preocupar aqui Com a parte estética Vamos selecionar esta Que aqui está Seleciono aqui a ferramenta de seleção E clico aqui Vou agora Começar a utilizar então Extensões As extensões que eu vou utilizar São duas Uma chama-se Round Corner E outra chama-se Clothworks Ambas já foram abordadas Em tutoriais anteriores E podem encontrar Na descrição deste vídeo Uma descrição mais exaustiva E também Como é Nesses links Depois tenho acesso Ao local onde podem fazer O download Dessas mesmas extensões Vamos arrumar Outra vez aqui Os ícones Portanto vou indicar A ferramenta de seleção Faço duplo clique Na base da cama E agora vou selecionar A ferramenta Round Corner Ao selecionar A ferramenta Round Corner Portanto aparece Nesta barra Que aqui está Portanto não se assustem Porque não vamos usar Nem pouco Nem mais ou menos Portanto esta barra Na totalidade Vou só fazer aqui Duplo clique Nesta Na base Portanto para ele Selecionar Todas as faces E todas as arestas E como podem ver Aparece-me aqui Uma linha vermelha A linha vermelha É a aresta Que ele vai arredondar E a verde Até onde vai arredondar Portanto está pouquinho Vamos aqui aumentar Um bocadinho Esta distância Vamos pôr 0,04 Faço ok Cá está Portanto já vai arredondar Um bocadinho Até mais longe E agora basta-me Clicar aqui fora Para uma vez Para ele executar O comando Portanto eu fiquei então Com a base Arredondada Vou agora fazer A mesma coisa Ao colchão Duplo clique no colchão Vou selecionar Round Corner Duplo clique No colchão E ele fica agora Todo selecionado E agora aqui Vamos onde diz aqui Offset Clicamos E reduzimos O offset Para 0,02 Portanto vai ser Menos arredondado Um bocadinho E vamos clicar Aqui fora E já temos então O nosso colchão Arredondado Eu depois podia fazer Aqui outras coisas Por exemplo Posso fazer Duplo clique Aqui Na base E Colocar aqui Por exemplo Esta base Vamos escolher aqui Uma pele azul Portanto eu não estou Muito preocupado Com a parte estética Vamos aqui só editar O material Pelo mais Mais denso Um bocadinho E agora vamos nos dedicar Aqui A nossa coberta E a nossa manta Portanto eu vou fazer Duplo clique Nesta manta E vamos também Dar-lhe materiais Portanto vamos aqui A Os materials A carpet fabrics Qualquer coisa aqui Vamos escolher aqui Um material Para Colocar Na nossa manta Tanto de um lado Como do outro Desculpem Agora Tornou-se um bocadinho Confuso Portanto já temos A nossa manta Com material E agora Duplo clique Na parte de cima E vamos também Vamos escolher aqui Um outro tecido Que é um bocadinho Diferente Do outro Não é Propriamente Muito bonito Mas vamos escolher Este que é que está Portanto já atribuímos Materiais Tanto a um como a outro Agora falta-nos ainda Uma coisa Portanto estes dois Materiais vão ser tecidos Estes dois materiais Portanto vai ser um colchão E uma base Eu vou só adicionar Um outro elemento Portanto vamos aqui Criar uma base Fazer duplo clique E transformar também Num grupo O que é que vai acontecer aqui Vai acontecer que tanto Esta manta como esta Vão cair sobre a cama E a cama Portanto eles vão adquirir A forma da cama O que é que vai suceder também Vai suceder que Ao fazermos isso A cama vai funcionar Como um elemento De colisão Ou seja Se eu não fizer nada Ele vai atravessar Pura e simplesmente A cama Portanto eu tenho que dizer Ao SketchUp Que quando o tecido Atingir a cama O tecido vai adquirir A forma da cama Então o que vamos fazer Vamos selecionar O colchão Carregamos no botão direito Do rato E selecionamos agora Close Work E de seguida Make Collider Portanto ele passa a ser Um objeto de colisão Novamente selecionamos agora A base Carregamos no botão direito Do rato Close Work E também Make Collider A base Vamos fazer a mesma coisa Que é porque nós temos aqui Uma manta que vai ultrapassar Os limites do colchão Portanto vai bater no chão Carregamos no botão direito Do rato Close Work Make Collider E agora falta nos dizer Ao SketchUp Que tanto este Como este São tecidos Selecionamos este primeiro Carregamos no botão direito Do rato Fazemos Close Work Make Collider Ou seja Transformar-me Num tecido E temos ainda de voltar A selecionar no botão direito Do rato E fazer Make Clothes Close Work E de seguida One Close E fazemos Simple Grid Que é para Criar uma grelha Subdivida Subdivisão Desse tecido Portanto quanto menor For o valor Que é que está Mais definido Vai ser o tecido Simplesmente vai tornar O SketchUp Mais lento Faço OK Cá está Este aqui Agora vamos proceder Do mesmo modo Para o outro objeto Ele está aqui Um bocadinho pensativo Selecionamos no botão direito do rato Close Work Make Close E mais uma vez Botão direito do rato Close Work One Close Simple Grid E atribuímos o mesmo valor Cá está Agora Vamos clicar No Toggle Play Portanto que é o ícone Que nos permite agora Fazer com que o tecido Vá adquirir a sua forma Portanto clicamos aqui Ele dá-me aqui uma indicação Que a licença não está ativada Portanto eu só estou a utilizar As funcionalidades gratuitas E agora Vão reparar que o tecido Está a cair lentamente Sobre a cama Até atingir A forma da cama Vou só pegar Vou clicar aqui E arrastar para este lado Isto para quê? Para criar aqui Uma espécie de uma dobra Vamos desfazer aqui um bocadinho A cama Para ela não ficar Tão Demasiado bem feita E assim que eu estiver satisfeito Clico em Stop E ele vai ficar Exatamente como está Portanto já temos A coberta Está um bocadinho desarrumada E também A nossa manta Vamos selecionar as duas E vamos movê-la um bocadinho para cima Porque como estão a ver ali Ela está ali coincidente Com o tecido Estou a mover 5 milímetros Na vertical Já está Eu esta base Se eu quiser Posso eliminá-la Portanto já não preciso dela Para rigorosamente nada Portanto já tenho O recria E agora Para dar um bocadinho Mais graça a esta cama Vamos acrescentar Duas almofadas Aqui na cabeceira Para isso Vamos recorrer A 3D Warehouse Portanto vamos aqui A este icon 3D Warehouse Clicamos E vamos procurar Por almofadas Na 3D Warehouse Vamos escrever Pillow Que é o nome Desculpa Está mal escrito Pillow São dois L's Vou ampliar um bocadinho Eu vou me então Encontrar Aqui uma série De almofadas Tenham cuidado Ao selecionar As almofadas Porque eventualmente Podemos selecionar Almofadas Demasiado detalhadas Isso vai fazer Com que o nosso SketchUp Fique demasiado lento Portanto Antes de fazerem Por exemplo Temos aqui uma almofada Que tem 2 megabytes E temos aqui Uma outra ao lado Que já tem 6 Portanto na hora De escolher Qual almofada Que vão introduzir Tenham isso em consideração Porque ao Adicionarmos elementos Demasiado pesados Estamos também A sobrecarregar O nosso fecheiro Então eu vou selecionar Este que aqui está Ele pergunta-me Se eu quero Portanto Colocar o modelo Diretamente no modelo De SketchUp Eu digo que sim E Agora só tenho Que colocar A almofada No seu lugar devido Provavelmente Vou ter que mover E rodar Para ela ficar Exatamente Como eu pretendo Afinal Não foi assim Tão difícil Se a almofada For demasiado Pequena Posso vir aqui A ferramenta Scale E aumentar O seu tamanho Vamos colocá-la aqui E vamos Movê-la também Um bocadinho Na vertical Para ela não ficar Ali completamente Coincidente Com o tecido E agora com a ferramenta Move Criamos uma cópia Daqui Carregamos na tecla Control Até aqui Mais ou menos A meio E cá está Temos então Duas almofadas E temos a nossa Cama Com bastante detalhe Como podem verificar Tchau 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 Tchau